Obrigado. Bonito, hein? É, um gorila, né? De fundo aí. Eles acertaram no nosso tamanho, hein? Ah, o pessoal vê, né? Tá um pouco avantajado. Tá comendo dinheiro, né? Como diz o Jonga. Amém. Amém. Mas precisa cuidar da saúde, né, bro? É bom. Até porque você é jovem, né? Dá tempo de... Dá tempo de chegar com 51 assim? Bem? É. Eu comecei a diminuir... Não, não. Deixa eu pensar. Dá pra você arriscar um pouco mais ainda. Eu comecei a tirar o pé do acelerador. Eu tirei o pé aos 40. Então, você viveu intensamente. 11 anos. Desacelerei. É, eu vivi intensamente. Mas quando você fala tirar o pé, o quê? Cachaça, rolê? A noitada, um pouquinho de cachaça, um pouquinho de maconha, um pouquinho de... Um pouquinho de tudo. É, de cansaço, de saúde debilitada, aquelas coisas, né? E preocupação e tal. Mas foi difícil pisar no freio? Porque eu imagino que a sua vida, pisar no freio, não combina muito. A sua vida pede acelerador, não pede? Pede. Pede e, às vezes, eu acho que depois que eu desacelerei pra me cuidar, a minha carreira ficou, assim, mais lenta. Eu sinto isso. Eu desacelerei, desacelerei tudo. Não só o corpo, como também a mente. O rap roubava muito da minha energia também. Como me deu a energia da minha vida. Nos últimos tempos, roubava muito da minha energia. Pensar naquilo. Tudo sob aquele... Sob o ângulo do compositor, tá ligado? De como será... Isso é um... Uma condição não muito saudável. Você não pode, entre aspas, pensar de qualquer jeito, né? E, ao mesmo tempo, a liberdade é tudo. Eu vejo o trap. Onde usa a liberdade a favor. E você gosta? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto mesmo. O Blue veio aqui e falou do trap pra cara. Inclusive, ele chegou a ouvir no trap. Foi. Ele me apresentou o Gordin Bala, que eu amo ele, mano. O... Esqueci o nome dele. Não, mas eu queria... O Blue chegou, ouvindo um trap. Chegou... Chegou pique jogador. Com a malinha. Sandário da Gucci, não? Isso. Teninho da Gucci. Não, sandário. Não chegou de sandário? Não, chegou de tênis. Quando ele mete a sandário no chinelo da Gucci. Aí chegou com a boombox, assim. Quatro metros de altura. E aí ficou. Sentado ali, bolando os rachixi dele. Tiozão pra frente. Ficou caladão. Só que ele ficou quieto, assim, só ouvindo a música alta. Falei, mano, tá bom. E aí, entrevista era umas quatro. Negói sinistro. Aí deu quatro e dez. Aí o Midi que olhou pra mim e falou assim, chama ele lá. Eu falei, chama você. Aí deu quatro e meia e ele tá lá ainda. Eu falei... É que às vezes ele tava de óculos escuros? Tava, não tava? Então ele tava dormindo. O Blue, ele senta, passa cinco minutos e ele tá dormindo. Todo mundo sabe. Eu não sei o que ele faz à noite. Aí a gente chamou ele e falou, não, eu tava só esperando você. É que ele acorda muito cedo. O Blue treina, né? Ele faz, gente. Não, eu vejo a história dele que ele posta, tipo, cinco e quarenta na manhã. É, negócio desse. Você treina? Ah, não. Eu treino um pouco. Eu me machuquei muito. Treinando? Treinando. Então treinava errado ou não? Não, não sei. Acho que eu tenho fragilidades físicas, assim, que eu devia ter previsto. Na época não tinha uma medicina preventiva. Ligamento, essas coisas, tá ligado? Tem gente que tem... Como é que chama isso? Você tem predisposição a ter certas contusões no corpo. Então eu fui vítima de joelho, de ombro. Paulo Henrique Ganso. Basquete. Eu jogava, pô, eu zoei meu ombro rápido. Você curtia jogar no basquete? Gostava, eu fui de embalo, né? Todo mundo gostava e de repente todo mundo... Vamos jogar, vai. Tinha jogado um pouco na escola, mas nunca... Se for um cara curtidor de basquete mesmo, não interessava. Eu gostava do Jordan, né? Quem não? Na geração. É. Basquete brasileiro eu nunca me interessei muito, entendeu? Mas o futebol? Futebol a gente é... Aí já é aquele lado totalmente viciado, escravo do futebol, gente. Eu amo futebol. O de Varza você acompanhava bastante ali? Acompanhava. O que estava mais próximo? Acompanhava, tive time de Varza também. Dexter falou. É verdade. Dexter, você jogou comigo, contra mim. Falou que você perdia muito pra ele. Não sei. O Dexter, ele leva futebol bem mais a sério do que eu, né? Ele realmente, ele pensa que joga mesmo. Ele vale, perde a bola. Ele grita, xinga, briga. Tem até uma lenda, né? Que ele falou que não, mas eu sei que é verdade. Que estava um ganso. Estava um... Não sei se era o Neymar, quem era. Um jogo festivo. E aí o Dexter estava livre. O ganso não tocou para ele. Tocou um... Não sei se é do Lucas, do São Paulo. Era um cara, um craque. O Dexter me entrou uma boa noite. Porra, estava livre. O ganso não tocou para mim. Vamos tirar. Tocou para quem? Para o Lucas. Eu, quem? Era um brabo assim. Foi, porra, Negão. Você leva a sério mesmo, né? Eu estava livre, xinga. Acabou. O baralho é uma firmeza.